E eu vou botar isso Eu prometi que a festa tem as mãos da manhã e vai E é o seguinte, mas todo mundo, todo mundo pianinho, sem briga, sem coisa errada, beleza? Foi o que eu falei lá Por que o negócio da festa aqui não é pra brigar não? A gente entendeu uma chama melhor que ninguém não O preconceito que cada um tem, guarda na bunda, não traz pra cá não Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que vejo não é sumi-trauma Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então senta, então senta, a bunda no chão A bunda no chão Então senta, então senta, o povo é som O povo é som Então senta, então senta, a bunda no chão Então sabe, então sabe, o povo é assim, o povo é assim. O povo é assim, o povo é assim. Essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, eu te criticar, vai te parar.